Comissário Fonca, Rui Pereira, se for prioridade para o caso pendente de Sira, onde finaliza o processo de investigação. Comissário Fonca, Rui Pereira, se for prioridade para o caso pendente de Sira, onde finaliza o processo de investigação, o funcionamento do serviço CAC-Nian, onde efetivo causa o comissário da Rui. Comissário Fonca, Rui Pereira, se for prioridade para o caso pendente de Sira, onde efetivo causa o comissário da Rui Pereira, o Tribunal. Comissário Fonca promete ser o serviço de competência CAC-Nian, onde processa o caso de corrupção Sira, conforme factos de Sinebe Iha, onde serviço a Muto com o Ministério Público e Justiça, a tobele soluciona. Comissário Fonca, Rui Pereira, se for prioridade para o Estado de Sira, onde se for prioridade para o Estado de Sira, E o Comissário Kac promete ser serviço muito com o Ministério Público de Diaz, com a parte do Tribunal, com o Ministério da Justiça, com a informação para os investigadores, prevenção. Comissário Kac, Rui Pereira, é um candidato único para a aprovação do Conselho-Ministro e a Louron Sanulores em Rua, Fulanzunio, Tinané. Tuir termo número ide artigo hito e a lei número ualu barra reum rua SIA, Louron Sanulores em Rua, Fulanzunio, Conaba Kac, nebe altera o se lei número ide barra reum rua Rua Nulo Resenhat, e a loron walu Fulanzunio, nebe consta o currículo vitai no anexo catac Rui Pereira, cumpre requisito sira e a lei número ualu barra reum rua SIA, onde lidera Kac, ba periódo tinan riun rua Rua Nulo Resenhat, torriun rua Rua Nulo Resenvalu. Nune, e a loron Rua Nulo Resenhat, Fulanzunio, 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 Parlamento Nacional realiza a eleição, onde gili comissário Rui Pereira, no da comissário Fonkac, o voto a favor Rua Nulo Resenida, contra Rád, enquanto o bancário Fretilin no PLP decide walkout ou relatuir o processo de eleição para o comissário referé. Equipe Cobertura, GMN.